Programa Entre Nós, um oferecimento Cinema Decor e Sacaro. Seja diferente, seja exclusivo. Sami Cosméticos, realça sua beleza. Teste Almeida Dental Atelier e Ricardo Proto Cirurgia Plástica. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho E não poderia faltar, TVR, canal 23 e 26 da NET. Com quem? O casal mais top da TVR. Tá feliz, meu amor? Olha, tá chique o negócio aqui. Colocaram a gente, tiraram a gente do sereno pra ficar aqui dentro. Exatamente, porque a gente é chique, você é chique. Obrigado, né? TVR, a família toda aí produzindo um programa direto da festa, né? É isso aí. Agora, gente, para pra analisar. Olha o porte da festa, a sintésima terceira festa junina de Botorantim. É uma das maiores do Brasil, né? Exatamente, eu acredito que é a maior do Brasil. Sabe quantas pessoas circularam o ano passado nessa festa? Não. Aproximadamente 500 mil pessoas. Gente, fala sério, eu tenho certeza que você estava aqui e volta esse ano, porque nós estamos aqui te aguardando. Tem a questão dos quitudes também, pra comer, curtir com a família, tem o parque de diversão, os shows que são, né? Sim, falando em shows, gente, uma coisa eu digo pra vocês. Eu acredito, não sei, dentro da minha leiga visão, este ano é o ano de melhores shows que eu já vi nessa festa. E claro... Ai, Marília Mendonça, eu pirei, gente. Eu não tenho visão. Hã? Como que encanta ela? Eu quero ver você morar no motel. Não, não é? Você lembra disso? Sabe por que você vê a Marília Mendonça? Não me faz passar vergonha. Porque você gosta de fumar e beber. Ela é a mesma coisa. Gente, é tudo mentido. Isso daí é pra acabar comigo. É a cachaceira, a cachaceira. Agora, quem é que traz Marília Mendonça, grandes nomes? Só podia ser um gestor de festa, Gui Moron. Grande Gui. Seja muito bem-vindo, meu amor. Obrigada por sua presença. Obrigado pela presença de vocês na festa esse ano. Imagina, o prazer é nosso. Um bom prazer de festa que não cansa, né, Gui? Nem um pouquinho. Nem um pouquinho. Marquei aqui no relógio, no primeiro dia foram 26 quilômetros andando. Como assim? 26 quilômetros. Vai pra cá e pra lá, né? Vai pra lá. E sendo o gestor, automaticamente todos precisam de você, né? Exatamente. De barracas a funcionários. São muitos setores na festa. Sim. Você cuida pessoalmente dos shows, não é isso, Gui? Cuida, exatamente. Não só dos shows, como da festa inteira. A estrutura toda, né? Toda a estrutura. Fala um pouquinho das novidades desse ano pra gente. São muitas novidades. A começar, vamos falar um pouquinho do que tá do nosso lado aqui, o parque de diversões. Isso. Excelente. Estamos com mais seis brinquedos a mais. É o ano que mais brinquedos nós trouxemos pra festa. Além disso, trouxemos uma área de shows coberta novamente pra 25 mil pessoas. Gente, o espaço é gigante. Exato. Falando um pouquinho também da área das entidades, pelo primeiro ano é um galpão coberto gigante. Uma prazo de alimentação enorme. Acredito que uma das maiores já montadas no estado de São Paulo. Enfim, são N novidades. Como os shows, 20 dias de show é show. Aumentou esse ano, né? Aumentou. A festa era de 15 antes? A festa era de 16 a 17 dias. Esse ano é de? Esse ano são 20 dias, só que com 20 dias de shows. Ano passado foram 11 dias de show. Meu Deus. Tem uma mudança de dado. Começa na quarta as festas. Exatamente. A perda, perdão. Exatamente. Esse ano a festa é de quarta a domingo durante quatro semanas. Agora, eu vou fazer uma pergunta que eu tenho certeza que você também quer saber. Eu tenho certeza que você quer saber, porque gerir uma festa do filho em casa para 30, 40 convidados não é fácil. Imagina para quantas mil pessoas, Gui? Acreditamos esse ano que a festa passa em torno de 500 mil pessoas. Para 500 mil pessoas. Aí eu pergunto para você, fazer uma festinha para 30, 40 pessoas em casa não é fácil. Que tal fazer uma festa para 500 mil pessoas? Qual o maior desafio, Guilherme Moron, para uma festa desse porte? Olha, essa pergunta é bem difícil, porque são inúmeros desafios. Mas acho que o primeiro é o início da montagem, onde nós estamos aproximadamente com 500 pessoas trabalhando diretamente. E agora com a festa funcionando, nós temos aproximadamente 1.400 pessoas trabalhando diretamente. Dentro do município, tu trabalhando. Diretamente. Impressionante, né? E todo o sistema de segurança, de bombeiros também, para gerar a segurança necessária para o público, né? A staff, em todo o planejamento da festa, é um negócio grandioso. É muito grandioso. Seguradamente, essa festa é a maior do Estado de São Paulo, né? Eu acredito que sim. Festa junina, com certeza. E festa, existem as que a gente se compara muito com barretos. É que barretos o tempo é menor. Nós estamos falando de barretos com... Se concentra mais gente. Com sete dias. Então, nós estamos falando de uma festa de 20 dias, então talvez nós sermos a maior do Estado de São Paulo. Esse ano veio para 25 dias a festa? 20 dias. Ah, verdade. Porque segunda e terça não vai ter. Segunda e terça-feira a gente está fechado para manutenção, limpeza. Legal. Para vir na quarta-feira. E isso é uma novidade? Porque isso não tinha. Olha, gente, isso é de extrema importância. Está vendo só? É algo inovador. Parabéns por isso, Guilherme Moron. Onde ele está trazendo essa inovação do quê? A festa funcionava de segunda a segunda. Com essa gestão, Guilherme Moron, ele trouxe a inovação de não abrir de segunda e terça para manutenções e estar tudo em primeiro mundo com total segurança. Você começou a fazer a festa no ano passado, é isso? É o terceiro ano meu. Comecei na gestão, na última gestão. A Especógua está na terceira. Terceira festa. Em cima das ruas, você viu que dá para melhorar a festa. Exatamente. Estamos tentando melhorar todo ano. Todo ano a gente vê que o ano não foi tão legal, tenta aprimorar. E esse ano nós estamos mudando radicalmente a data de show, trazendo 20 shows. É algo inédito para a cidade. Inédito. Gente, que orgulho. Fala sério, Alex. Deixa eu dar uma curiosidade. Não precisa falar valores, mas qual é o show mais caro que vem na festa? É do Wesley? Mais caro é do Jorge Matheus. Mais caro é do Jorge. É. Ah, gente, você é obrigado aí nesse. É esse que eu quero. Jorge Matheus, porque eu vi, tem imagens aí, acho que do Henrique, do Zé Neto e Cristiano. É fantástico. Fantástico. Os meninos, eles vieram há três anos atrás, quando foi a minha primeira participação aqui na festa. Eu trouxe eles e agora trouxe novamente. E do primeiro ano para esse, eles melhoraram muito. E o que show que eles fizeram aqui na quarta-feira? Eles evoluíram muito. Muito. E a gente gosta sempre de se alimentar, que é uma festa familiar. Vocês estão percebendo. Completamente. Tem criança, todo mundo aqui na festa participando. Quem não quer vir para o show, tem a área de alimentação, tem o parque. Apenas três reais que nós cobramos. E a festa é super popular. A partir de quinze reais, você pode vir para o show para se divertir. Não quer vir para o show? Traga a sua família, venha comer, venha se divertir no parque a partir de três reais. Agora, Gui, eu quero ouvir da tua boca. Você vai nos dar essa honra, porque a entrevista está terminando, gente. Eu queria saber um monte de coisa dele, mas ele volta, porque a festa vai até primeiro de julho. Eu quero ouvir da tua boca. E venha também aqui no Stand TVR. Claro. Todo mundo está super convidado. O Stand está lindo. Obrigado pela recepção de vocês. E é um prazer sempre estar aqui. Nós é quem agradecemos. Só para apresentar um pouquinho mais, o Gui é um promotor muito grandioso de eventos aqui na cidade de Sorocaba. E agora, Doutor Antin, também faz a festa de presidente, que é uma balada fantástica. Ele é o rei do palmito de Sorocaba, já? Maravilha. Sucesso. Obrigado mais uma vez. Que honra, que honra. Obrigado mais uma vez pelo carinho. Vai estar aqui na festa, vamos te incomodar mais. Obrigado mais uma vez, TVR, pelo carinho aí. Muito bom estar com vocês sempre. É isso aí. Daqui a pouco a gente volta. Não saia daí. Vim com a gente. Olá. Eu sou o Décio Almeida, cirurgião dentista no Décio Almeida Dental Ateliê. E estou aqui para falar de um assunto muito importante para todos nós. Hoje, a gente vai falar sobre o cálculo dental, popularmente conhecido como tártaro. O cálculo dental, ele é nada mais, nada menos que o biofilme, ou seja, a placa bacteriana mineralizada. Para isso, a gente vai fazer uma analogia com o coral do mar. Lá no fundo do mar, a gente tem, de repente, uma pedra, uma superfície rígida, que recebe micro-organismos para morarem ali. Esses micro-organismos acabam morrendo um dia e os sais de cálcio presentes na água se unem a esses micro-organismos, gerando uma massa mais dura. E esse processo vai se repetindo ali mesmo naquele local e, de camada em camada, vão se formando os corais do mar. Na nossa boca, não é diferente. A parte dura é o nosso dente. Os micro-organismos, eles estão na placa bacteriana. E os sais de cálcio, eles estão na saliva. Não é à toa que a gente tem um acúmulo muito maior de cálculo aqui, atrás dos incisivos inferiores e aqui, na frente dos molares superiores. Porque nessas regiões, a gente tem ductos salivares muito calibrosos e potentes, jogando esse cálcio o tempo todo ali. Então, o que a gente precisa entender? A gente precisa entender que o cálculo tem que ser removido assim que detectado. Porque além de causar mau hálito, ele também causa doenças de gengiva, como gengivite e periodontite, sendo essa última a maior causa de perdas de dentes na atualidade. Além de fazer uma excelente higiene oral, depois de cada refeição e principalmente à noite, é preciso visitar o seu dentista no mínimo a cada seis meses. E não se esqueça, sempre que tiver alguma dúvida, pergunte ao seu cirurgião dentista. Ele é um profissional apto a esclarecer qualquer dúvida para que você sempre tenha um sorriso de sucesso. Essa foi a dica dessa semana. Mas, se você tem alguma dúvida, tem alguma pergunta, mande pra gente. Até semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Olá, meus queridos! Uma das maiores festas da América Latina já começou. Estamos na centésima terceira edição da Festa Junina de Votorantim. A festa mais esperada de toda a região ao longo do ano. Foi tudo preparado com muito amor e carinho, numa nova estrutura para receber você e sua família. Para se deliciar com os quitutes da Festa Junina, curtir os brinquedos, um grande parque de diversão. E o melhor de tudo, atrações mais importantes do cenário musical brasileiro. Você encontra tudo aqui, neste único lugar que está de coração aberto para receber você e sua família. Venha se divertir, aproveite, viva a vida intensamente e venha aqui, na décima terceira Festa Junina de Votorantim. Um beijo e ótima diversão! TV Regional.tv.br É canal de TV e também de internet TV Regional na sua net Também em HD na internet TV Regional.tv.br Você reclama Diz que sua vida não muda Que nasceu por sorte Mas se esquece de que você é o único no mundo Privilegiado dentre 7 bilhões de habitantes Você come, bebe, dorme e fica aí parado esperando que as coisas mudem Mas você não é capaz de se lembrar do que comeu ontem Sequer se lembra do aniversário de seus poucos amigos Fica aí, parado e anestesiado pelo individualismo Pela falsa ideia que seu dinheiro lhe proporciona Você apenas sobrevive E por que não vive? O difícil mesmo é quebrar a inércia O dia acaba e a noite chega Todos os dias E você envelhece vivendo sem pensar no amanhã Dizendo que sua vida não presta Acha pouco o que tem? Já parou para olhar ao seu redor? Tirar os olhos do óbvio E contemplar aquilo que ninguém vê O que passa despercebido pela pressa do seu cotidiano Nos pequenos detalhes Nos mais ínfimos gestos Pode estar ali A felicidade Pare de reclamar E procure ver a vida por outros ângulos Saia do quarto De sua casa Vá para outro bairro Mude de cidade E se puder Visite outro país E volte melhor do que ela Não tenha vergonha de suas origens Lembre-se Tem muita gente que come pouco ou quase nada Que bebe o que tem E implora para que suas crias não morram de fome e sede E morrem Tem gente que não tem quase nada Mas mesmo assim É feliz E você? Não é feliz por quê? Porque não foi ao shopping? Porque não tem o emprego dos sonhos? Porque não comprou o carro da moda? Por quê? A felicidade que você procura Às vezes está na simplicidade da vida que você leva agora E que muitos de nós E que muitos de nós invejamos Mas você acha difícil ser simples E quer mudar tudo e todos Para que o dinheiro? Para que acumular riqueza e abrir mão da paz Dos amigos e familiares Do bem-estar? Sabe que o dinheiro não compra essas dádivas Paz Serenidade e uma vida Serenidade e uma vida simples E uma vida simples ao lado de pessoas simples em uma cidade pequena Vivendo em comunidade de forma colaborativa Onde tudo é compartilhado e os auxílios são recíprocos Esse lugar é o mesmo onde provavelmente você já vive hoje Onde a vida, apesar das dificuldades Nos proporciona a felicidade Então Se quer que o mundo mude Mude você primeiro Que o mundo luta com você Olha o sorriso dela Fala sério, que sorriso Nossa, o dente novo Tá de dente novo, gente Tá, meu amor Pai, doutor Décio Almeida Que também não poderia faltar Aqui na centésima terceira festa junina de Votorantia Abra o boca pra ver se não é dendadura Vai regar Vai morder, hein Vai cair o regachinho É primeiro mundo É dente É doutor Décio Almeida com dente Agora, gente Falamos de sorriso bonito Também tem que falar em descansar Mas descansar com qualidade e com conforto Alex, conta Onde é que é que se descansa com qualidade? Olá, meus queridos Tudo bem com vocês? Olha onde estou Na loja dos sonhos Aqui do Campo Lim Que loja linda Com essa logomarca Toda repaginada Essa comunicação lindíssima Pra atender bem você Meu querido consumidor Cliente Loja dos sonhos Sabe que aqui tem integridade Tem verdade A gente pega o colchão que se adeque perfeitamente A gente pega o colchão que se adeque perfeitamente pra sua saúde Porque você precisa ter sonhos maravilhosos Pra você realizar esses sonhos no dia a dia O colchão é muito importante Mais do que a beleza artificial do tecido do colchão O que interessa de fato é o que está dentro do colchão E é esta preocupação que a loja dos sonhos tem nesses 24 anos de mercado Levar qualidade pra você consumidor Imagine só que você compre um colchão Três, quatro dias depois você começa a reclamar desse colchão Sabe por quê? Comprou na emoção, na empolgação Não pode Você precisa comprar o seu colchão na razão Por isso que a equipe da loja dos sonhos É extremamente bem treinada Pra adequar o melhor colchão para a sua vida Cuidado com aquele colchão que está na sua casa mais de cinco anos Sabe aquele colchão que está torto, com a espuma torta? Joga fora imediatamente Não é saudável Gente, lembre-se que o mais importante Que qualquer móvel da casa é o colchão É onde você passa boa parte da sua vida Troque de colchão Tenha uma intensidade nos seus sonhos Venha pra loja dos sonhos Tem tantas aqui em Sorocaba Pra atender você E na região também Loja dos sonhos são 24 anos Levando verdade, integridade, amor, consideração Pós-venda muito boa para o consumidor Olha aqui o recado que está aqui Porque quem sonha é mais feliz Beijo, gente! Chateada! Por que meu abacaxi? Queria tanto falar, dar um cheiro no cangoto, no escardo, raça negra Fala uma coisa pra mim Falo! Qual é o tipo de comida típica que você mais gosta? Daqui? É Se eu falar você vai dar risada O que é? É yakisoba Mentira! Mas não é comida típica? Adoro lanche de pernil, eu sei, eu estou zoando Agora, vamos falar de festa? Você viu onde está a Vivi Bar? Ela conseguiu entrar onde você não entrou Não, a Vivi está em todas Gente, ela consegue Está agarradinha, coladinha Com os maiores artistas do país Canta então, canta aí, raça negra Qual? Sei lá Ah, então, né? Vivi, mostra pra gente Não sabe nada Qual o maior sucesso raça negra Conta tudo pra gente, Vivi Lilian e Alex, um beijo Olha só onde nós estamos 100% raça negra Parabéns pelo show Obrigado Parabéns da Votorantina Pra essa festa maravilhosa Levar as pessoas Essa alegria Juntar essas pessoas Pra ouvir a gente É legal pra galera Eu acho muito bom E eu adoro, né? Nós adoramos fazer isso 34 anos de sucesso Indo agora pra 35, é isso? É Dia 9 de setembro 35 anos Mas não conta pra ninguém, não Fica só entre nós aqui Porque já viu como é que é Durante toda essa trajetória Tem como a gente mencionar Um momento mais marcante Na carreira de vocês? Tem 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 Que antes mudou-se Algumas coisas Isso foi em 96 Que o raça negra Era muito conhecido no Brasil Depois de uma música Nós gravamos uma música Aí começamos Viajar pra fora do país Aí Europa Estados Unidos Países africanos A gente já ia muito Porque Quando a gente vai pra Pra Angola Cabo Verde Moçambique Fala a língua portuguesa Então é muito mais fácil A gente faz shows lá Mas a gente não tinha A Europa era muito difícil De entrar Estados Unidos Muito difícil E depois dessa música Aí começou Show pra lá Viajar pra Europa Para os Estados Unidos Então ali mudou-se A carreira do raça negra Tornou-se no Brasil E também todo ano Tem que ir lá pra fora Fora a América Latina Que já consumia Consome o raça negra Igualzinho A gente faz show na Argentina Faz show no Paraguai Faz show No Que mais? Acho que Colômbia Toda a América do Sul E lá É o país que a gente tá aqui É a mesma coisa Eles cantam tudo Trata a gente como Se fosse de lá mesmo E é legal pra caramba E não sabe cantar em Em Portunhol Eles gostam Da maneira que a gente fala Então é legal pra caramba Isso também Gente, raça negra Já é um clássico, né? E agora pra finalizar Qual música não pode faltar No repertório De jeito nenhum? Não Tem uma A gente tem graça Tem bastante música Que não pode faltar Mas essa música mudou Quando mudou Em 96 Quando mudou Na carreira Começou a vir As coisas internacionais Foi É tarde demais Uma música não pode Não tem jeito De deixar de cantar O povo reclama Mas reclama muito Tá demais Tá demais Então é isso aí, gente Raça negra aqui Na TV Regional Obrigada Obrigado a você TV Regional Obrigado pelo carinho É isso aí Gente, hoje eu vim contar Eu vou mostrar várias coisas Várias coisas pra vocês Vocês sabem que a Cinema Decor É uma loja multimarcas E uma das marcas E uma das marcas é a Sacaro É a promoção da Sacaro Produtos com até 60% de desconto À vista Então vale a pena sim Vir conhecer os produtos Tem produtos na promoção Interno E produto externo Também na promoção E vocês sabem que produto externo A gente tem que ter um leve cuidado Porque ele vai ficar no sol Tempo, chuva, enfim Então venha conhecer Vou mostrar tudo pra vocês Desde a promoção Dos lançamentos Vou mostrar as fotos com o Ivo Tá bom? E a gente toma um café E bate um papo Obrigada Que festão, hein? Que festa Eu tenho a péssima notícia pra te dar O que aconteceu? Você tá sentindo esse cheirinho? Tô Você fez alguma coisa aqui? Não, é lanche de penil, Alex Não, ontem você sentindo cheio de penil aqui, minha filha? Gente, o programa acabou Óbvio que eu adoro estar ao seu lado Coladinho com você Mas Hashtag partiu Comer lanchinho de penil Bora? Vamos lá, querida Bora Valeu, viu? Centésima terceira Festa Junina de Botorantim O stand de TVR tá aqui A milhão Aguardando você E você, tá bom Obrigado Tem mais festa daqui direto, tá? Semana que vem A gente vai mostrar outro programa daqui Porque é sempre um prazer Ter você na companhia Obrigado por assistir Você é assinante Aqui é a família TVR A gente agradece do fundo do coração, viu? Excelente dia Excelente noite Excelente vida pra vocês E a gente partiu Comer lanche de penil Bem você também Vamos comer, vamos comer, vamos comer Você assistiu Programa Entre Nós Um oferecimento Cinema Decor e Sacaro Seja diferente Seja exclusivo Samy Cosméticos Realça sua beleza Desce Almeida Dental Atelier E Ricardo Proto Cirurgia Plástica Já pensou o que você vai dizer pra você mesmo Quando chegar no futuro? Será que vai gostar do resultado da vida que planejou? Será que vai ficar feliz com o que conquistou? A vida é feita de escolhas E elas podem determinar como vai ser o seu amanhã Por isso É tão importante pensar em tudo o que faz Um caminho errado pode levar você a um destino obscuro E muitas vezes, sem volta E nessa caminhada, cada escolha importa É preciso saber escolher a profissão certa Os amigos certos É preciso saber quem serão seus mestres Os seus mentores E claro Quem vai dividir a vida com você o tempo todo? Alguma vez você já traçou os seus objetivos? As suas metas? Os seus sonhos? Esteja preparado para o acerto final com você mesmo Esteja pronto para se olhar no espelho e dizer Eu venci Caso contrário Terá que se contentar com o futuro que o destino escolheu pra você Não se deixe levar pela sorte Ou pela simples intuição do que pode dar certo Faça dar certo Não deixe que as suas escolhas coloquem pontos Onde deveriam ter apenas vírgulas Ninguém pode cobrar mais de você do que você mesmo É você o grande chefe da sua vida Do seu futuro Portanto, é quem sabe quando deve melhorar Ou fazer um upgrade Se demita da mesmice Da preguiça Da má vontade Dos erros Se valorize Se elogie Se critique Faça isso Ou alguém irá fazer por você A sua imagem amanhã É o que você fez ontem E lembre-se Cada ruga criada ao longo da sua vida Pode significar uma conquista Ou uma derrota Mas isso Só você pode escolher MÚSICA MÚSICA Centésima terceira festa junina de Votorentim Óbvio, corre pra cá Porque TVR, mais um ano aqui recheada de brindes pra você Pra mulher, pro homem Agora eu vou citar pra você os nossos apoiadores que trouxeram brindes incríveis Tenho que ler gente, a memória não ajuda É a NET, é a Cris Celebrar Móveis Rústicos Sr. Teles BM Salão Escola Escola incrível de estética e cabeleireiro Mercado Jardim Clarice Mega Model Com grandes promoções aqui e modelos apostos A Lu Paios Biomedicina e estética Todo esse povo Trazendo brindes pra vocês E aqui nós estamos com a Bia Essa linda lora maravilhosa que tá aqui Aguardando a sua inscrição, não é isso Bia? Pra você ganhar Esta linda bicicleta Olha isso Se você não ganhar, eu quero, hein? Eu tô concorrendo também Então, corre pra cá Tá vendo essa urna aqui? Bia, o povo tem sorte nessa urna? Tem Hein? Você pede coelho? Eu sou É isso aí Centese pra terceira Festa Junina de Votorantim TVR Aqui apostos Aguardando só você O sonho do João É se tornar um grande astronauta Poder estudar o espaço Pesquisar os planetas Observar tudo o que existe no universo E um dia, quem sabe Chegar à Lua Mas para conquistar tudo isso Ele precisa passar por um grande desafio na Terra O preconceito Sem preconceito Tudo é possível Respeite as diferenças O que vai ser um grande astronauta O que vai ser